O Arungi Tour desembarca em passo fundo com Marco Hesman e Tila Almeida, liderando o line-up. A Beehive é a atual vencedora do prêmio de melhor clube off-circuito do prêmio RMC. Esse reconhecimento não veio por acaso. O clube completou 10 anos nesse mês e tem realizado já há algum tempo um trabalho decisivo para a evolução da cena gaúcha até o patamar que se encontra atualmente. No próximo sábado, mais um capítulo dessa história será escrito, dessa vez com o templo da música eletrônica desembarcando em passo fundo. Isso mesmo, mais uma vez, a coméia será o palco do Arungi Tour. A famosa turnê do clube catarinense roda o Brasil e o mundo, apresentando artistas consagrados internacionalmente em locais que se comunicam com a atmosfera consagrada da Praia Brava. A pista Beehive não poderia ficar de fora. Esse ano as festas serão grandes. Os alemães Marco Hesman e o Tila Domini formam um time internacional. O primeiro deles é um dos símbolos do premiado clube berlinense de Watergate, enquanto o segundo é um dos nomes e bons nomes da dinâmica gravadora gerenciada por Solodon. O time Manda, ou Made, em Brasil, também é forte e está liderando pelos residentes do Arungi, Conte e o Leozinho, que se apresentam juntos na noite. Florizeu, Diogo Acioli e os gêmeos Look Like também estão no jogo. E a Beehive, a ponto comum na tour de dois artistas alemães, Hesman, passa ainda por Ed, ou Dead, e Clube Vibe, enquanto o Tila Domini se apresenta no Fai Winto, no Clube 8-8 ou Clube 8-8 e na Colors. E o ingresso para a noite já está no terceiro lote. Então, corra logo e pegue o seu. Para mais informações, acesse o evento oficial.